E aí meus irmãos, beleza? Vamos fazer mais esse overwatch aqui Espero que vocês gostem E... Já baixou a prova aqui pra analisar Vamos banir esses caras aqui do CS Tamo junto Vamos lá começar Quem tá curtindo a série de overwatch Deixa o seu like lá Se inscreva no canal Todos os dias vídeos novos, lives novas Tamo junto meus irmãos Nosso suspeito Está 9 barra 6 Eita Meu, a gente já viu que ele joga nada Não está de hack Porque ele não viu o canal em 3 smoke Pode ser por trollar a partida Olha lá É por trollar a partida Agora pegaram É Foi por trollar a partida Olha lá Meu Quando a gente não pega a hack A gente pega os caras que trollam a partida Vamos ver Meu, que loucura, né? Ué Como assim? Ela adivinhou? Ele adivinhou? Ah Meu Meu Esse daí merece Você é louco O cara está trollando a partida Por isso que ele foi Por isso que ele foi Denunciado Que isso Ele está paradinho ali Só olhando Vamos ver Opa Ah Está de hack Atirou no meio da smoke Só não está de Só não está de Ele está de all Mas não está de Um que? Que pega os tiros da cabeça Ele está de all Trollou os amigos Mas um Não está de Esqueci o outro Agora ele deve estar ligando Está paradinho O que será que ele está paradinho Aí fazendo? Hã? Ah Inlock Isso mesmo Aí Está paradinho Será que ele foi no banheiro? Será que ele foi Atender Alguém? Ele viu Ele viu o pessoal ali O Daíro Orilhama Seja bem-vindo A família do YouTube É O cara trola Olha lá Não entendi nada Gente Que partida Mais louca É essa Que partida Mais louca É essa Ah Ele está de all Vocês viram? Olha lá Ele está de all Não deu para escutar Eu não consegui escutar O rapaz Ali da esquerda Cadê? O cara está trolando No B não tem ninguém Os caras ali Estão fazendo Vão lá pegar O rapaz Será que ele vai matar Está trolando Está trolando Está trolando Meu Deus Meu Deus Que loucura Louca Né Carol Meu amigo Meu amigo Esse cara É muito louco Ai meu Deus Olha A embote Ele não estava dando HS Toda hora Não estava dando Então irmão Eu vou colocar como prova insuficiente Se a embote Que ele não estava Ele não dava HS Toda hora O all hack Ele estava Me desculpa Ele estava de all hack Sim Eu escutei Escutei muito bem Os passos Do pessoal ali E não tinha ninguém Ali na esquerda Onde que ele começou A atirar Estava assim Infração grave O uso de tipo De auxílio externo Rodando Aqueles esquemas Também não vi Agora Perturbar Os amiguinhos Ah Se tivesse mais aqui Mais para cá Assim A gente colocava No 5 estrelas Aqui Meu Que cara chato Meu Que mala Pegamos um mala No overwatch Então é isso Esse é meu veredito Gente Obrigado Quem Está curtindo A série De overwatch Tamo junto Valeu Gente Tamo junto Tchau